E aí, K-popers, estamos de volta. Hoje eu vou estar fazendo duas reactions pra vocês, ok? E as duas são do grupo Blackpink, que acabou de debutar. As meninas treinaram durante seis anos e pertencem à empresa da WG Entertainment. E, basicamente, eu não tenho, assim, um... Como se diz, um amor muito grande por grupos da WG. Nada contra, tipo, não tenho nada contra a empresa da WG. Mas não são o meu estilo de grupo, principalmente feminino, que eles têm o 221. Eu gosto de uma outra música, mas eu prefiro o grupo mais fofinho feminino. Então, algo estilo Lovely, G-Friend, Gugudan, E-Pink, coisas assim. Eu não vou julgar o grupo sem conhecer, então por isso que eu vou ver os dois MVs e ver se eu gosto ou não. Eu não posso falar, eu não gosto de uma coisa sem ter escutado, certo? Então, é isso. Vamos ver o primeiro MV, que vai ser Bumbayá, ok? Vamos lá? Go, go, go! A batida me lembra WG mesmo. A batida me lembra WG. A música acho que é só do grupo mesmo. Ah, chegou o vocal, caberoso. Quem é essa menina, gente? Ah, eu vou assumir, elas devem ser pra caramba. E a música legal, eu não posso dizer que não é legal. É um grupo nitidamente diferente do que tem debutado ultimamente. Eu gostei dos vocais. Eu quero saber o nome dessa menina, que foi o que eu mais gostei. Se vocês puderem me lembra, vocês puderem me lembrar aí nos comentários. É uma menina que tá de cabelo meio laranjado. Não é laranjado, né? É um castanho meio laranja, sei lá. Essa é de verde. É uma menina que tá de cabelo meio laranja, sei lá. Eu gostaria. Gostei que esse golpe é no meio da música. Patins Ela é um lugar onde cabelo várias vezes Jovem pra essa menina Então ela não tava com esse cabelo colorido Qual a idade dessas meninas? Sinceramente eu não fui muito atrás Acabou Bom, eu ainda não vou dar uma impressão sobre o grupo Eu vou esperar a próxima reaction do outro MV delas Que eu vou fazer daqui a pouquinho E aí eu falo a minha opinião sobre o grupo Então é isso galera, deixem seu like aí Comentem por favor Se vocês souberam o nome da menina de blosa verde E cabelo meio laranja Meio castanho Meio sei lá o tom que tá aquilo Digam aí nos comentários Porque eu gostei do vocal dela Isso é a única coisa que eu posso dizer por enquanto Tá bom? Beijinho, beijinho galera E até daqui a pouco Tchau 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 Tchau